Bomba. Impeachment do Alexandre Moraes é assinado. Agora é com vocês, é comigo. Agora é o dia 7. Meu amigo, nunca tive uns 10 dias com tantas bombas. As bombas são... E você tem que dar o nome às boas. São bombas, sim. Quando você tem assistente do ministro num grupo de WhatsApp dizendo que vai sequestrar o Alano Santos, isso é uma bomba. Quando você tem ali os ministros batendo um papo, pedindo para as pessoas criarem provas, seja criativo, isso é uma bomba. Como o próprio Ciro Gomes ontem no nosso vídeo falou, claro que o Ciro Gomes não entende muito de futebol, ele falou que bateu um lateral e se a pessoa tivesse um impeachment e fizesse um gol, aí o juiz ia no VAR e ele validava o gol, mesmo sendo impedido, porque o Alexandre Moraes é aquele que bate o córner, é aquele que passa a bola, é aquele que faz o gol. Quando o gol anulado, ele é o juiz que vai olhar no VAR e vai decidir se o gol dele foi bom ou não. Então, isso tudo são bombas que nós precisamos falar todos os dias. Então, meu nome é Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Nós fazemos todos os dias às 6 horas da manhã o que nós chamamos de 22 minutos com o Fábio. Se você quiser ajudar, compartilhe, ajuda a gente com uma doação. aqui embaixo, você tem um coração dizendo valeu. Se você acha que esse vídeo valeu, vai ali e dá um valeu para a gente. Qualquer quantia é boa. Dá um valeu e ajuda a gente a manter o trabalho aqui no nosso canal. Vamos lá falar de uma bomba aqui, mais uma bomba. O senador Cleitinho mostrando para a gente que o nosso dinheiro, que nós, brasileiros, nós somos apenas uns palhaços. Nós trabalhamos seis meses para que as pessoas da Suprema Corte consigam gastar o nosso dinheiro sem pensar duas vezes. Um absurdo. Eles pediram agora um bar de quase 1,4 bilhões de reais do seu dinheiro, do nosso dinheiro para comprar esse tipo de coisa. Esse vídeo tem que viralizar. você tem que mostrar para todo mundo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Gente, eu queria tanto, porque aos olhos do ser humano aqui, o ser humano não consegue enxergar tudo, não consegue fiscalizar tudo. Muito menos a Polícia Federal. Mas aos olhos de Deus, Deus está vendo tudo. se Deus resolver descer aqui na terra e abrir o livro de cada político que já passou nesse Congresso Nacional aqui e mostrar o que fez para as emendas, o povo vem para cá e acaba com esse Congresso Nacional aqui em um dia. Não é golpe de Estado, não. É revolta mesmo do povo. Agora eu queria falar aqui para o STF também, gente, porque eu sigo muito o que me deve. Vocês querem fiscalizar o Congresso Nacional? Fiscalize. Agora, vamos lá para o STF. Como é que o STF... O que o STF está fazendo com o nosso dinheiro? A obrigação nossa também é fiscalizar o dinheiro público. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Virou briga de sistema, gente. Dino suspende a execução das emendas impositivas até que o Congresso crie as regras de transparência. Ok. Em retaliação ao STF, comissão de orçamento rejeita MP que destinava quase 1,3 bi para o judiciário. O judiciário é geral, gente, mas é o STF também que costuma pegar esses orçamentos e abrir licitações de lagostas de 1 milhão de reais. Então, eu estou aqui na minha atribuição de questionar, né? De questionar essas licitações, de fiscalizar essas licitações. Aí me chamou a atenção que está lá no portal de transparência do STF uma nova licitação de imóveis, gente. Imobiliários, né? De 3 milhões e meio. Aí eu queria mostrar para vocês... 3 milhões e meio. 3 milhões e meio para comprar móveis para o STF. Vamos lá. Como é que vossas excelências, né? Tem coisa... Ah, só lembrando, gente, que eu não estou colocando tudo, é muitos. É 3 milhões e meio. Que fique claro que o preço pode chegar até esse preço. Mas aí, tomara que esse vídeo, esse pronunciamento, não chegue até as vossas excelências. E quem estiver olhando isso, quem estiver fazendo essas licitações, tome cuidado, porque consegue comprar mais barato, tá? Olha isso aqui, gente. Aqui não vai ter jeito de eu mostrar, mas durante a hora que o vídeo estiver divulgado, na tela do lado, bem aqui, ó, vai estar mostrando para vocês os móveis. Conjunto destofado e mesa com multimídia para reunião. É duas unidades, cada uma. 21 mil reais. Dá uma olhadinha para vocês. 21 mil reais. Uma mesinha com duas cadeiras. Vamos lá, pessoal. 21 mil reais cada uma. Exigente o conjunto. Total, 43 mil. Não é brincadeira, viu, gente? Aqui, ó. Cadeira de treinamento empilhável com prancheta. Olha a cadeira do lado, vocês verem a foto aí, gente. 2.774. São oito. Cara, 2 mil essa cadeira. Só pode estar de sacanagem comigo. 2 mil essa cadeira. Uma cadeira totalmente ridícula que você deve conseguir comprar com 100 reais em qualquer lugar no Brasil. 100 unidades. Dá um total de 221 mil reais. Vamos fiscalizar. 221 mil. Quantas casas poderiam comprar com isso? Ah, gente, vamos fiscalizar. Aqui, ó. Cabide acústica individual. Gente, cabide acústica é para quê? Não tenho a menor ideia. Mas parece ser um negócio que você entra e você consegue falar no telefone e ninguém te ouvir. É onde não pode nada ser vazado, acredito eu. e existem muitos hospitais que não tem dois negócios desse para fazer exame nas pessoas, né? Mas para o STF tem. Tá foto que vocês verem que a cabide acústica é individual. Eu quero perguntar se o povo brasileiro tem direito a isso. Agora vocês vão ver o valor, gente. Olha isso aqui. Nossa senhora. 66 mil reais. São cinco unidades. Dá um total de 331 mil reais. Olha a cabine acústica, gente. Olha quantas casas você podia fazer com isso. Que legal. Eu não sei para que isso, mas vamos lá. Cabine acústica de reunião. Essa agora é para dois, para ficar um falando com o outro. Mostra aí do lado, Cezé. Eu quero perguntar se o povo brasileiro tem direito a isso, mas vossas excelências têm. Um valor de 117 mil reais. São duas unidades. Dá um total de 234 mil. Dá para comprar uma casa. Uma casa com essa cabine acústica de reunião. Cabine acústica. Olha aí a foto aí para vocês verem, gente. Agora, gente, tem mais. Tem mais um pouquinho aqui. Espera aí. Vamos lá. Estação de trabalho para a plataforma. Aí o valor unitário. Dá quase 2 mil reais. São 25. Dá 47 mil reais. Agora o melhor de todos. Está isso aqui, gente. Vai estar aí na tela para vocês verem. É o que eu mais gostei. Carrinho de chá. Carrinho de chá. Pessoal, não é possível. Olha o carrinho de chá. O negócio nem parece ser madeira de verdade. É uma coisa ridícula. Isso aqui você deve comprar por uns 50 reais, 100 reais em qualquer lugar. Tá bom. 200 reais no máximo você compra esse lixo. Porque é um carrinho feio. É um carrinho mal feito. Mas vamos ver o preço. Custa 4.236. 4.236 um carrinho de chá. Aqui está duas unidades dele. Então dá 8 mil reais. Deve ser para levar o chá para as vossas excelências. Um carrinho de 4 mil reais. Mas agora o melhor de todos. É o melhor de todos. Banco de meditação em madeira com pés dobráveis. O que é o yoga que vai fazer lá? O que está acontecendo? Aí, gente. É 400... Pessoal, aqui você pode culpar todo mundo menos o Flávio Dino. Ele não tem culpa disso aí. Faz o valor. Só uma unidade de 10. Dá 4 mil reais. 4 mil. Aí, população brasileira. Sabe quem que paga isso aqui, de verdade? Vocês acham que é as vossas excelências? Os ministros que pagam? Quem paga essa conta aqui é vocês. Aí, 3 milhões e meio na licitação. Então, deixo bem claro aqui que não são os ministros que fazem essa licitação. São pessoas que trabalham lá. Que tenha, pelo menos, de buscar informação. Peraí, vamos ver se a gente encontra mais barato. Porque quando não é do seu bolso, meu amigo. Você faz qualquer coisa, né? Queria ver se saísse do bolso de vocês. Vocês iam comprar cadeira aqui com quase 3 mil reais. Estou falando que pode chegar, viu? Se tiver consciência, saber pesquisar, compra mais barato. É o mínimo que tem que fazer. Mas o pior de tudo, para mim, é fazer uma pergunta aqui para a população brasileira, que são patrão. Que são vossas excelências. Vocês têm direito a isso aqui? Não. E quem paga isso aqui são vocês. Exatamente. Quem paga isso tudo somos nós. Pessoal, compartilha esse vídeo, pessoal. O povo que está... Por que eu estou mostrando esse vídeo para você? Porque é um vídeo que nos revolta. Nos revolta. E nós já temos as assinaturas. E o que falta agora é o povo na rua. Para que o impeachment aconteça. Eu estava lendo uma matéria aqui, que é uma matéria do... Que o próprio... Como é o nome dele? O Marcos Rogério. O Marcos Rogério falou. Olha aqui para você entender o que o Marcos Rogério falou. Então vamos lá. Vamos lá no Marcos Rogério. Olha o que ele falou aqui. Mobilização popular é fundamental para o impeachment de Moraes. Diz senador. No caso, o senador Marcos Rogério. Ou seja, nós já temos as assinaturas do impeachment. O impeachment já está prestes a ser apresentado. O impeachment, de acordo com as notícias que nós já lemos, será entregue no dia 9. Então tudo já está feito. As assinaturas já existem. O pedido já tem. Agora é com a gente. Mas, Fábio, o Pacheco, ele não vai pautar o impeachment. O Pacheco não vai colocar. O Pacheco, pessoal, ele diz que não tem clima para o impeachment. Mas se 5 milhões de pessoas forem às ruas, esse clima aparece na hora. Lembrando a você que nós já estamos, nesse momento, nesse momento, nós já estamos com... Vamos dar uma olhada lá quantas assinaturas nós temos? Vamos dar uma olhada na assinatura. Vamos lá. Quantas assinaturas nós temos? Olha aqui. Nesse momento, nós temos o impeachment de Alexandre de Moraes 1.055, ou seja, 1 milhão e 53 mil assinaturas. Já temos mais de 1 milhão. E se eu não me engano, são 4 dias. 3 ou 4 dias somente. Já temos mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. E aqui a gente pode mostrar mais sobre isso aqui. O voto. Vamos ver como é que está. Impeachment de Alexandre de Moraes, 134 já deu uma melhorada. Então, todos esses aqui que já assinaram. Então, nós temos indefinidos, nós temos 288 e contra 96. Então, nós já temos mais de 1 milhão de pessoas que assinaram para o processo de impeachment. Assinaram para que o impeachment aconteça. E é como eu venho falando, o trabalho pessoal agora é meu e seu. Nós precisamos mudar esse jogo. Nós precisamos fazer com que isso realmente aconteça. Que a justiça volte a acontecer no nosso Brasil. Que a gente possa falar o que a gente pensa sem ter medo de ser preso. Que a gente possa falar a verdade. Que a gente possa criticar. Que a gente possa elogiar. Tudo isso que volte à normalidade. É isso que nós queremos. Queremos ver as coisas normais. Então, a gente precisa ir às ruas. E o que eu acabei de falar para você. Mostrando esse vídeo com os preços absurdos que acontecem no STF. Aí as pessoas podem entender o que está acontecendo. O que a gente vem falando. Como é que pode um trabalhador pagar tanto de imposto para que os ministros tenham toda essa luxúria? E aquela coisa. Ele poderia comprar aqueles equipamentos ali. Aquelas móveis. Em qualquer outro lugar. De uma forma muito mais barata. Então, esse negócio aí é um absurdo dos absurdos que nós estamos vendo no nosso Brasil. O impeachment de Alexandre de Moraes assinado. Agora está faltando cada um de nós para espalhar esses vídeos. Alcançar as pessoas perdidas. Aumentar isso tudo de bom que está acontecendo contra o que tem de mal. Quer dizer, isso aí faz com que as pessoas se revoltem. E as pessoas revoltadas já não são mais conformadas. Elas se levantam para protestos. Então, a gente precisa de todos vocês no dia 7. Dia 7 é o dia que a gente pode mudar o Brasil. O Brasil pode mudar no dia 7. O dia 7 pode ser aquele momento que o Brasil muda. E aqui nós temos um vídeo do Gustavo Gaia fortalecendo o que a gente falou. Até falei para as pessoas no vídeo da nossa live de ontem à tarde. Falei um pouco sobre isso. Desse vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos fazer assim. Vamos aumentar aqui. Vamos lá. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu não vou mentir. Às vezes esse pensamento passa pela minha cabeça. Aquela falta de esperança. Às vezes eu penso, não vai dar em nada. Será que vale a pena se arriscar mais uma vez? Depois de tanta chibatada, de tanta perseguição, de tantas ameaças. De pessoas que foram presas, de pessoas que foram presas, depois de toda essa perseguição que a gente tem sofrido. Será que vale a pena? Será que o sistema já não venceu? E o certo agora seria dobrar o nosso país como uma ditadura para o nosso país como uma ditadura para os nossos filhos? Mas aí eu lembro, se a gente perder, se a gente desistir, quem realmente vai pagar por essa derrota não seremos nós. Serão os próximos. Serão seus filhos. E o motivo de eu botar muita esperança nessa mobilização de agora é porque pela primeira vez, pela primeira vez, eu vejo sinais de que o sistema já está percebendo que manter Moraes ficou caro demais. Isso mesmo, pessoal. Manter Moraes ficou caro demais. Então, o sistema, ele já está olhando para o Alexandre Moraes como alguém que está atrapalhando o sistema. E aquela coisa que a gente vem falando, né? Se o povo for às ruas, e muitos de vocês no meu canal também não acreditam. Vejo as pessoas dizendo, ah, isso vai dar pizza, isso não vai acontecer nada. E eu tento sempre trazer a fé para vocês e dizer, olha, não tem como você cruzar os braços e esperar que aconteça. A primeira coisa é acreditar. Depois é ir às ruas. É assinar o pedido de impeachment. É pressionar os seus deputados. Esses são os passos que nós temos que dar para que realmente o Brasil mude. Mas olha o que ele está falando da mídia e a grande verdade. Depois das mensagens que foram publicadas mostrando a criação de uma organização criminosa, está acontecendo algo inédito. A imprensa, que foi a principal defensora dos atos criminosos e da perseguição de Alexandre de Moraes contra nós, contra você, a imprensa militante já está abandonando as mãos. Eu vou te mostrar agora o que eu estou te falando. E por que eu acho que dessa vez nós devemos ir para as manifestações no 7 de setembro, assinar a petição pública, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e cobrar os deputados federais para que eles assinem o pedido de impeachment oficial, que já estamos com 129 assinaturas. Eu vou te explicar, vamos lá. Primeiro, essa aqui, uma das maiores defensoras dessa ditadura do judiciário, publicou. STF cobra de Moraes conclusão de inquéritos das fake news e tenta mediar acordo com poderes. Eles sentiram. É pela primeira vez que eu estou falando. Finalmente. Os crimes... Aqui você vê o Estadão querendo voltar à normalidade. Aqui você vê o Estadão dizendo que não dá mais para ficar com esse inquérito da fake news para sempre. Aqui está o Estadão mostrando que o que o Alexandre de Moraes está fazendo vai fazer com que o Bolsonaro venha voltar a ser elegível. Vai fazer com que todos os presos sejam soltos. E eles estão preocupados com isso. Então, por isso que ele está ficando caro. Tão escancarados que eles, pela primeira vez, sentiram o que está acontecendo. Parte da sociedade, e com a concordância dos próprios colegas do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes precisa definir um prazo para concluir investigações e anunciar os resultados. Essa é a primeira vez que eu vejo militantes histéricos do PT e desse sistema de perseguição publicar algo nesse sentido. Aí é que vem de novo. Quanto maior o salto, maior a queda. E no caso do Xandão, dele e do Supremo. Idolatrado por... Imagina, quanto maior o salto, maior a queda. Olha isso. Idolatrado por antibolsonaristas, o antigolpes, Alexandre de Moraes se tornou inimigo número um. Não só para a bolha bolsonarista da internet, mas para amplos setores da sociedade. Vocês estão entendendo esse perigo? Como ele está ficando caro? E esse impeachment vem na hora certa? E agora mostrar esse vídeo do Cleitinho? Traz essa revolta ao povo para ir às ruas? Bolsonaristas e antigolpes. Alexandre de Moraes se tornou o inimigo número um, não só para a bolha bolsonarista da internet, mas para amplos setores do sistema. Esse aqui é o site do Globo, que tira onda e faz artigos de humor. Que é o Globo Sensacionalista. Quero te lembrar uma coisa. Alexandre de Moraes já... É, pessoal, lembrando a você, isso não é o Globo, aquele Globo Sensacionalista, é o Globo Piada, tá? Não é o Globo de verdade. Mas o que é falado aqui é uma coisa sensacional. Vamos lá. Do prender pessoas por zombar, ele faz inquérito, ele persegue pessoas por zombar e fazer piadas com ele. Olha o que o Globo publicou. Moraes investiga Alexandre e inocenta Xandão. Olha isso aqui. Zombando com a cara do Moraes. É como se o Globo já soubesse que esse aí não vai durar. Esse aí já chegou no fim da sua vida útil para perseguição à direita. E a matéria continua zombando. Olha só, é muito bacana. Eu vou até pegar essa matéria aqui, vou trazer para vocês verem, porque eu abri aqui. Então, mais uma vez, lembrando a vocês, isso aqui é aquele Globo de sátira, aquele Globo brincadeira, aquele Globo zoação. Mas é sensacional o que ele fala aqui. Vamos lá. Olha só o que ele fala aqui. Vamos ver. Pessoal, olha isso aqui. É a melhor matéria que eu já vi. Olha isso. O ministro Alexandre de Moraes deve decidir nesta semana se Xandão pode ser punido por pedir investigação no STF fora do rito. Moraes se defendeu dizendo que oficiar a si mesmo seria esquizofrenia. Ele falou isso para o espelho enquanto ouvia a voz de Moraes na cabeça. Moraes disse que o procedimento não teve qualquer irregularidade e que a oposição está preocupada pelo... Procurando pelo em ovo. O Congresso se movimentou para pedir impeachment de Moraes. O ministro já anunciou que concorrerá ao Senado para poder participar da votação que vai definir o seu destino. Ai, meu Deus, é muita zoação, cara. É muita zoação. Mas essa brincadeira é uma verdade. Isso aí é uma verdade. Essas brincadeiras aí, esses sites de sátira, é uma verdade. Mas o que nós temos que entender é bem simples. O impeachment de Alexandre de Moraes foi assinado. Tem mais de um milhão de pessoas que já assinaram. Tem 134 deputados que já assinaram. O que precisa fazer para que os senadores assinem e coloquem pauta agora é com cada um de nós. Quantas pessoas irão às ruas no dia 7? Vamos ter as 5 milhões de pessoas que até lá, acredito eu, que tenham assinado essa parada, esse pedido? E se nós tivermos 5 milhões, essas 5 milhões irão às ruas? Porque se nós tivermos 5 milhões de pessoas na rua, a pressão pode fazer com que esse pedido de impeachment que já está assinado venha a ser colocado em pauta. Ah, mas Fábio Pacheco, homem de aleia, mano-ovo, não vai fazer nada. Sim, mas se nós, o povo, for para a rua, ele muda. O clima, ele acontece na hora. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Um abraço.